E essa é minha hein, por arrochar, alobar o meu parceiro, aquele abraço do famosinho Eu não mais bebi, eu não saia de casa, cortou o futebol, meus amigos e a balar Mas que situação, eu estava nas suas mãos, graças a Deus que tudo acabou Era pesadelo, eu achava que era amor, me entreguei demais, e agora tanto faz Eu faço o que quiser da minha vida, eu já não te amo mais Aí eu bebo, 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 até passa mal, de segunda a domingo tô aqui no bar de bal Bebendo cachaça e aproveitando a vida E aí eu bebo, 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 até passa mal, de segunda a domingo tô aqui no bar de bal E agora ninguém controla a minha vida, sai fora sua bandida Mas bebi, eu não saia de casa, cortou o futebol, meus amigos e a balada Mas que situação, eu estava nas suas mãos, graças a Deus que tudo acabou Era pesadelo, eu achava que era amor, me entreguei demais, e agora tanto faz Eu faço o que quiser da minha vida, eu já não te amo mais Aí eu bebo, 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 até passa mal, de segunda a domingo eu tô aqui no bar de bal Bebendo cachaça e aproveitando a vida Aí eu bebo, 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 até passa mal, de segunda a domingo eu tô aqui no bar de bal E agora ninguém controla a minha vida Aí eu bebo, 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 até passa mal, de segunda a domingo eu tô aqui no bar de bal Bebendo cachaça e aproveitando a vida Aí eu bebo, 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 até passa mal, de segunda a domingo eu tô aqui no bar de bal Bebendo cachaça e aproveitando a vida Aí eu bebo, 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 até passa mal, de segunda a domingo eu tô aqui no bar de bal E agora ninguém controla a minha vida Sai fora sua bandida Música Tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena você nunca me deu um oi Você me deixou apaixonado E pior que você não fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou seu namorado Mas eu já sou seu namorado E sem você saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você E você não Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade desse coração É que eu namoro com você E você não 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 Avelito Santana Adriele Senna E Gevan Aquele abraço Tamo junto Tinha Tudo pra dar certo Nós dois Que pena você nunca me deu um oi Você me deixou apaixonado E pior que você não fez nada Não quero ser precipitado Mas já sou seu namorado E sem você saber Já beijei até sua boca Eu tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você E você não Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade desse coração É que eu namoro com você E você não 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 Tá mandando foto de vocês pra mim E jurando que tá feliz Mas tem algo de errado na felicidade de vocês dois Tá querendo chamar atenção, isso não é uma competição Mas se fosse, me desculpe, mas ele seria Medalha de prata, um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalha de prata, um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Que sou eu, falta eu E sou eu, falta eu Mas tem algo de errado na felicidade De vocês dois Tá querendo chamar atenção, isso não é uma competição Mas se fosse, me desculpe, mas ele seria Medalha de prata, um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalha de prata, um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalha de prata, um amorzinho sem graça Medalha de prata, um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Que sou eu E sou eu, falta eu E sou eu, falta eu E sou eu, falta eu A nossa história é longa, mas eu resumi Pergunta sem resposta, te respondo sim Entradas sem saídas do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer A nossa história é longa, mas eu resumi Pergunta sem resposta, te respondo sim Entradas sem saídas do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Fora do comum, não posso te esquecer Fora do comum, não posso te esquecer Socorro, se passar de hoje eu morro Ah, eu morro, meu choro Tem nome, um sorriso lindo e um cabelo loiro Que eu amo sem poder amar Que eu sinto sem poder sentir Amanhã eu tento superar Mas hoje eu preciso, necessito ter você aqui E o coração gritando help Como é que te esquece? Quando a boca pede saudade, manda S.O.S Tá gritando help, como é que te esquece? Quando a boca pede saudade, manda S.O.S Socorro, se passar de hoje eu morro Ah, eu morro Socorro, se passar de hoje eu morro Ah, eu morro, meu choro Tem nome, um sorriso lindo e um cabelo loiro Que eu amo sem poder amar Que eu sinto sem poder sentir Amanhã eu tento superar Mas hoje eu preciso, necessito ter você aqui E o coração gritando help Como é que te esquece? Quando a boca pede saudade, manda S.O.S Tá gritando help, como é que te esquece? Quando a boca pede saudade, manda S.O.S Música Sai de perto de mim e do meu coração Some com esse vejo tentação Que eu já tô envolvido nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Passando sufoco Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado É tão difícil sentir saudade De alguém, tem alguém e sabe Que quando eu sair ele vai chegar Dois e um coração não cabe Não sei até quando vou aguentar Nasci pra ser amado E amar quem se entrega de verdade Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Chelsea, Zacena, Kenny Rogers Um abraço do famosinho Pega subindo que descendo é contramão Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com um som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse arrocha, arrocha o meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça e no coração tem você Lapada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê Seis horas da manhã e eu bebendo virado com um som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende, tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão e o som desse arrocha, arrocha o meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber, só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça e no coração tem você, uma parda de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça e no coração tem você, uma parda de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Música Música Bora comer água Se for pra comer água pode me chamar, minha segunda casa agora é o bar Todo dia da semana é dia de beber Eu quero esquecer daquela traição, tá doendo demais dentro do coração Eu vou pro boteco para te esquecer Música Mas quando toco uma sofrência boa Me lembra demais aquela pessoa Aí eu tomo uma, tomo uma segunda Depois da terceira começa a chorar Quando chega lá pra quadragésima cerveja Peço a saideira mas não vou parar Aí eu tomo uma, tomo uma segunda Depois da terceira penso em te ligar Quando chega lá pra quadragésima cerveja Bato na tua porta Querendo voltar E essa vai especialmente pra minha galerinha que come água no bar de bal Davi Reis, Fábio Júnior e Diogo Sem naquele abraço Música Aguenta coração Se for pra comer água pode me chamar, minha segunda casa agora é o bar Todo dia da semana é dia de beber Eu quero esquecer daquela traição, tá doendo demais dentro do coração Eu vou pro boteco para te esquecer Mas quando toco uma sofrência boa Me lembra demais aquela pessoa Aí eu tomo uma, tomo uma segunda Depois da terceira começa a chorar Quando chega lá pra quadragésima cerveja Peço a saideira mas não vou parar Aí eu tomo uma, tomo uma segunda Depois da terceira penso em te ligar Quando chega lá pra quadragésima cerveja Eu bato na sua porta Querendo voltar Música 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 Nem tudo que eu posso é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Música Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Música Eu vou postar só pra doer em você A foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Minha galera de Sergipe, feira de Santana, aquele abraço do famosinho Nem tudo o que eu posso é o que eu vivo, nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Legenda Adriana Zanotto